Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, hein, manos? Partido hoje de chiques, tá? Pra quem se pergunta aí se eu jogo ou não de diângulo, vou provar nesse vídeo. Galera, você que tá chegando novo aqui no canal, cara, se inscreve, tem vídeo todo santo dia, moleque. Beleza? E se você quiser participar do grupo do WhatsApp, só clicar no segundo link da descrição do vídeo aqui, tá? Aí tu vai direto lá pro WhatsApp. Provavelmente tem nego ali. Esse negócio do mid aí eu tô tentando acabar, eu não, né? Tô evitando fazer pra não gerar mais, se é que me entendem. Beleza, eu vou, eu comecei errado, sempre. É, eu vou tentar acabar a rotação rápido. Se bem que não, né, porque agora tem a lane do dragão, então... Essa lane aí vale muito também, no começo atrapalha os caras demais. Mas chiques é brabo, hein, né? Cara, o chiques tem muito dano, né? Bizarro. Fazer a faquinha logo da selva. Pra quem se pergunta se eu termino a faquinha da selva, normalmente não dá tempo de acabar, tá? A partida termina antes, tá? Então dá muito bom. Pegar level 4 aqui? Boa. Agora sim, eu acho que dá pra fazer play. Time inimigo lá tem um clã, a gente também tem um clã, mas só que o nosso tá super. Sacou? Botinha que eu faço no chiques, botinha de redução de dano. Por quê, cara? Porque eu acho que jungle, na minha opinião, não tem que ter tanto dano assim, tá? Ainda mais a explosão do... Acabei morrendo, mas... Sai daí, Salomé, sai daí. Salomé demora muito o gankar, mano. É foda. Salve, ó. Achei uns inscritos ali, ó. É maneiro demais, né? Beleza, tem que descer lá embaixo, já... Vai lá, Salomé. Ah, não, velho. Tem alguém aqui, mano. Ué? Jurei que o Cristino tava ali, cara. Ah, velho. A coisa não acompanha, cara. Aí é foda. Nossa senhora! O que que foi isso, cara? Não, eles gastam muito recurso, cara. O cara flechou pra pegar kill, mano. Aí é... Aí é troll demais, né, mano? Sai de mim, dragão. O cara é chato, mano. O cara flechou, mano. O cara pegou o Cristino pra flechar. Não tem ninguém aqui. Tô com medo de entrar naquele dragão, mano. E a Cristino pular em mim, tá ligado? Então... Vou ficar meca um pouquinho aqui. Vou falar pro Mikau fazer, cara. Eu, se eu for lá, a Cristino me mata muito rápido. Então... Não vou nada, não vou nada. Cara, o mano flech... Eu não tô conformado que o cara flechou pra pegar... Pra pegar kill, cara. Opa, tirei o ADC dos caras. Objetivo concluído. Quero atirar o dano dos caras. Porra, mas a Cristina fugiu sem vida. Beleza. Ignora, cara. Não ignora. Se você for focar muito o kill, você acaba se fodendo, tá ligado? Você acaba se queimando. E não é saudável, não. Tenta ignorar o máximo que você puder essas coisas assim. Foca em objetivo. Ó, tem tilapia. É rápida, é rápida. Acho que dá pra fazer. Boa. Só sai. O estiques dele é muito forte, cara. Ele faz as coisas assim. A função dele, ele cumpre muito rápido, tá ligado? Eu gosto muito do estiques por causa disso. Por isso que eu falo que o estiques é um dos melhores heróis pra você. Você subir a elo, tá ligado? Porque ele faz o objetivo dele rápido, entendeu? E pra jogar com ele não tem segredo não, cara. Você só tem que ter dedo. Não que ele tenha mecânica, né? Mas... Boa. Peguei mais uma kill. Não que eu esteja correndo atrás de kill, mas acabei pegando. Tô sem visão da Cristina, né? Vou limpar aqui. Vou base. Ah, eu comecei fazendo botinha, né? Terminei botinha. Tô fazendo o poder da trindade. Assim que eu acabar o poder da trindade, eu buildo logo... Arma de Umbra, tá? E o ADC tá roubando o meu buff, cara. Esse ADC tá... Meu Deus do céu, cara. Vai pro Salene. Ah, não. O Salomé foi... Ah, o Salomé tá ganhando top, cara. Eu não tô entendendo isso aí, tá ligado? Então... Ó... Terminei aqui. O Mikau entregou a torre. É isso mesmo? É... Infelizmente o Mikau entregou a torre e tal. Eu não vou lá. O cara entregou a torre pra descer no bot. Parabéns, Mikau. Você joga muito. Tá errado, cara. Tá errado. Entendeu? Ele entregou a torre pra morrer no bot. Parabéns, Mikau. Tu joga o fino do fino. Ah, não. Aí pesa demais, tá ligado? Isso daí atrapalha, cara. Porque você tem que sair do que você vai fazer pra vir defender. Então, eu não sei o que compensou pra ele. Pra mim, não compensou nada, né? Mas... Beleza. Tem gente lá no bot. Acho que eu vou levar esse top aqui pra ficar igual por igual, tá ligado? A Cristina atravessa o mapa muito rápido. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Opa, peguei. Só que se eu não voltar a defender, cara, aquilo vai ser um problema. Então, eu tenho que dar recal, vir pra base e fazer a play aqui. O time tá entregando muito o jogo, cara. Eu não gosto disso. Olha isso, cara. Opa. Beleza, deu bom isso aqui. Mesmo eu não tendo visão de novo da Cristina, eu acho que ela tá lá no dragão, cara. É, eu já enchi... Ah, não. A Cristina tá morta. Eu vou fazer o dragão. Eu não tinha visto que ela tava morta. Nossa senhora! Objetivo? É com ele. Cara, eu vou colocar a parte 2 desse vídeo como o crime, tá? Eu já tinha colocado a parte 1 do Zóia. Essa aqui vai ser a parte 2. Não sei porque, cara, eu não gosto de jogar de jungle, mesmo não tendo tanta dificuldade, tá ligado? É uma coisa assim que, sei lá, eu não prefiro não. Mas beleza, a Cristina morreu de novo. 40 segundos pra sentinela. Terminei a aba de umbra. Fazer luva sangrenta. Preciso de defesa, né? Eu acho que nossa DC é a bote, tá ligado? Não, eu digo isso porque, né, o cara morreu de uma forma ali que é inexplicável. Eu sabia que ele tava ali, tá? Mas eu vim defender a torre. Ah, o Maqui não tem visão. Eu sabia que o Clown tava ali. Double kill. Meu Deus, joguei o fino, hein? O que aconteceu aqui, galera? O Mago e o ADC ficou moscando, então eu passei a front deles. Quem que era a front deles? Cleo e Mikal. E peguei a back. Quem que era a back? O ADC e o Ragen, entendeu? Então isso aqui é claramente uma play de objetivo, como eu sempre digo pra vocês. Não foca tank, mas não tem motivo nenhum em focar tank. Ó, como os caras tão mortos lá, dá pra nós fazer isso aqui muito rápido. Tá ligado? Então é só... Só bater e sucesso. Ragen eu tô, mas não vai adiantar muito não. Sai daí, ADC. Sai daí, ADC. O ADC aqui também é full paçoca, né? Tem que esperar a Cristina aparecer. Ó, a Cristina lutou. Ah, não, velho. Um segundo pra mim usar o dash. Tá, Mac. Tá, Mac. Sem desespero, tá? Não fica desesperado, não. O jogo tá bem controlado pra gente. Então tá de boa. Mesmo a gente não tendo tanta vantagem de torre. A torre... Em termos de torre, estamos iguais, tá? Só que a nossa... A nossa torre do mid tá de pé. A torre deles, não. Então é só eles recuar. Recua, recua. Recua, pô. Recua. Meu Deus, cara. Ó o Mikau, cara. O Mikau roubando o Django inimiga, mano. Cara, é incrível isso daí, mano. Os caras, eles conseguem dar over de uma maneira muito fácil. Tá? Ah, se você tá ganhando jogo, os caras vão lá e dar over. Só um teste. O cara tá falando que ele morrer é só um teste. Mano, o Aramis é o cara mais estranho que eu já vi na minha vida, cara. O cara morre de umas play assim que não dá pra entender. Tá ligado? Ele ganhou a lane, né? É só ele recuar. O que ele faz? Ele fica lá pra morrer. Então... É... Entendível. Existe essa palavra? Se não existir, comenta aqui embaixo. Ó, a Tigra tá ali. Mikau, Cristiane jogou por cima. Se os caras não entrar, eu não consigo fazer nada, mano. Tá ligado? Pegar o Rajenal na bag. Será que eu consegui focar ele? Meu Deus, cara. Eu fiz crítico. É, eu não queria fazer crítico, tá? Acabei fazendo crítico, então... Triste. Já que eu fiz essa build, se o jogo ficar muito difícil, eu coloco mais defesa. Ó, tem o Rajen, tá ali, cara. Boa, eu vou fazer sentinela, tá? Eu entrei bom ali. Demorei um pouco pra matar o Rajen, porque ele acabou se esquivando bem ligeiramente. Já fiz sentinela, o time dos caras morreu, só tem a Cristiane viva. Então, agora é a hora de forçar tudo, tá ligado? Você não me mata, né? Tchau. Essa Cristiane aqui, ela meio que sonhou alto, né? Não precisava disso. Era só ela ter dado uma recuada, tá ligado? E tentado, tentado segurar. Mas eu sabia que não ia dar bom pra eles, então eu vou tentar fazer o... O Lord aqui bem rapidão. Se ele vinha... Se o time vinha, a gente consegue fazer esse objetivo aqui. Eu sei que eu tô com o debuff, tá, galera? Mas compensa fazer porque o time inteiro tá morto. Vou base, bem rapidão, bem rapidão mesmo. Aí volto já. Cara, o Xix, muito gostoso de se jogar com ele. O dano dele é enorme. Se a partida ficar difícil, eu vendo o item de dano e coloco o item de defesa. provavelmente eu posso colocar a capa do profeta, tá? Pra mim não morrer na TF porragem. Ó, os caras estão lá em cima, o Mikau tá aqui. Nossa, os caras focam a tanque, mano. Eu não entendo isso. Ah, não, velho. É só recuar, cara. Recua daí. Por que os caras ficam brigando no mid sem objetivo, mano? Eu não entendo isso. O Salomé tá forte, pelo menos, né? Então... Vou ficar aqui. A Cristina vai passar a gancar o... o Arames. O que é isso? Só não posso... Não, não adianta brigar ali, não, tá? Porra, você deixou o cara morrer sozinho. Ah, cara, não compensa ficar lá. Sai daí, Salomé. Ó, já tem outra sentinela, eu vou fazer. Chicks é full dando na sentinela. Ah, mano, olha essa Salomé, cara. Eu falei pra sair. Olha isso, moleque. Full objetivo, meu Chicks. Os caras não sabem a hora de recuar, mano. É isso que eu não entendo, tá ligado? É só sair e os caras simplesmente ficam na linha. Mas, né, pra fazer o quê? Tem que... Você tem que levar o cara junto. Se o cara tá achando que assim é melhor... Ó, tem um Cleo aqui, mano. O cara acha que... Tipo assim... Ai, ai, velho. Esses caras aí é complicado. Eu tenho que ficar andando com esses caras aqui, mano. Senão, deixar esses caras morrer aqui é pior. Porque é fio do inimigo. Ó, estão tudo na moita ali. Ela tá vindo pra cá. Ó, o Mago lá é o B, de certeza. Ah, velho. O time não entra, cara. Olha esse time aí. Mano, a gente tava ganhando o jogo, cara. É só os caras forçar. O time demora muito a entrar na TF, mano. É incrível. Ó, o ADC. Mata, 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 mata. Boa. GG. Os caras esperam eu morrer, cara. Pra quê deixar eu morrer? Deixa eu vivo. Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, cara. Tem vídeo todo centro do dia, beleza? Ó, quem assistiu o vídeo até aqui, já deixa aquele like maroto, tá? Se for novo, se inscreve, cara. Não se esqueça, se inscreve no meu canal. Tamo junto. E é nóis. Se quiser participar do grupo do WhatsApp, só clicar no link da descrição aqui. Tô, mestre 1. Infelizmente, é nóis. Mas tá, néc. 10,1. Quantos de dano eu dei? 30k de dano. Tá, de boa. Os objetivos vão concluir a hora que eu queria. Valeu, é nóis. On και los atro economies. Tchau, tchau.